Quando a gente decidiu morar junto, ela falou eu quero assinar um documento pra você, eu posso pegar seus advogados, não tem nenhum advogado dela eu se assino e nós temos um contrato de união estável então se eu terminasse hoje com a Graciele Ela vai sair como entrou? Não, não vai como entrou porque ela ganhou o dela, né? Hoje é outra pessoa, mas da minha parte nada não tenho compromisso nenhum financeiro com a Graciele documentado, assinado, tudo Então todos os seus bens continuam sendo seus bens? Tudo, tudo, é meu e dos meus filhos de herança dos meus filhos a Graciele não tem nada, opção dela, ela que pediu. Que incrível Total, total. Então assim Você acha que isso foi fundamental? E tá comigo há 15 anos 2010 Então quase 15 anos e se você analisar poderia não estar hoje também tipo assim, ah não preciso de você mais hoje porque eu tenho meu dinheiro, tenho minha grana e tal ganha como já disse, ganha muito bem, tem os bens dela que ela tá construindo e tá junto só pode ser uma mulher de 18 anos mais nova do que eu linda, gostosa pra caramba, maravilhosa que o Brasil teve que iria pegar quer ficar com um baixinho desse tamanho aqui 1,65m 18 anos mais velho ainda assim não temo ainda assim não temo cara tem que ter gostado eu acho, cara, não é possível não tem que ter gostado 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 Obrigado.